Olha só, ainda sobre esse assunto, nós vamos agora ao vivo com a Maria Maciel, que vai trazer novidades pra que a gente possa esclarecer realmente o que aconteceu. Nós temos mais algumas novas informações sobre esse caso terrível, né? Um empréstimo de 15 mil, ele foi receber, recebeu uma barra de ferro na cabeça, a Maria, e parece que tem umas outras pessoas, tem uma mulher também que também está foragida. Quais são as novidades nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Bom, pelo menos pelas informações da polícia, três pessoas são suspeitas aí de participar da morte do pecuarista. Um deles já está preso, que foi identificado como Davi da Silva, e também na noite desta quarta-feira foi realizada uma nova prisão de Rony Ferreira Souza, que é instrutor de autoescola, ele que foi preso no município de Sorriso, no Mato Grosso. Isso na noite de ontem. Então, ele também é um dos suspeitos, inclusive, segundo informações da polícia, o pecuarista tinha ido à casa do Rony pra cobrar uma dívida, esse empréstimo que teria feito. E lá, o Rony, então, teria matado o Djalma. E junto aí com esse outro participante e uma mulher que estava na casa, que é a pessoa que está sendo ainda procurada, eles então deram, então, esconderam aí o corpo do pecuarista. O chefe de operações da delegacia de Teutônio Vilela, Marcos Nascimento, ele falou sobre as investigações que tem seguido e das novidades até agora. Vamos acompanhar. Quanto às prisões, a primeira foi com o Davi, que foi preso na data dia 30, na quarta-feira, pela manhã. Ele estava em sua residência e, ao ser conduzido à delegacia, o mesmo já foi informando e assumindo sua participação toda no crime, que, inclusive, nos informou o local exato onde estava o corpo, onde foi desovado. E após todos os procedimentos legais feitos pela delegacia, após a perícia do IC, do IML, teido lá e tudo, foi efetuada a outra prisão de mais um participante. Só que, dessa vez, foi na cidade de Sorriso, em Mato Grosso do Sul, certo? Ele estava um litorado por ódio judicial e, assim feito todos os procedimentos do corpo, foi acionada a Polícia Rodoviária Federal, daquele estado, e efetuaram a prisão do outro participante, conhecido por Rony, certo? E tem mais uma terceira pessoa que está envolvida, que está também decretada a prisão dela, só que ela está foragida, mas em breve será presa também. Bom, então a polícia conseguiu, então, durante as investigações, fechar o cerco aí e conseguir, então, primeiro prender esse que foi quem indicou o local onde estava o corpo do pecuarista e depois também deve ter dado pistas de onde estaria esse outro companheiro que estava, que seria o responsável pela morte do pecuarista, que é o Rony. Segundo ainda informações da polícia, ele teria utilizado uma barra de ferro para atingir a cabeça do Djalma e, por isso, então, a causa da morte. A gente segue, então, acompanhando essas investigações, porque uma pessoa ainda é procurada pela polícia para que a gente tenha, então, o desfecho desse crime contra esse pecuarista aí, o Djalma, de 61 anos. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. É uma história realmente muito complicada e terrível de a gente conseguir entender o ponto da maldade, da maldade das pessoas, do ser humano. Quer dizer, ele foi lá, parece que esse dinheiro que ele tinha emprestado era para uma pessoa fazer uma cirurgia, parece que era para que o Rony fizesse uma cirurgia, que estava precisando e tudo mais. Mas, enfim, aí ninguém conseguia e ele aí acabou se solidarizando para emprestar esse dinheiro e, no final, acabou pagando com a vida de forma covarde, cruel, né? Uma pena. Tem uma mulher que está agora nesse exato momento, tem uma mulher que está sendo procurada, que estava na casa, também está foragida, né? E agora o Rony foi preso lá em Sorriso, em Mato Grosso do Sul. Vamos continuar acompanhando com detalhes e depois da perícia dos restos mortais, inclusive, que já estavam avançados, estavam de decomposição, para saber. O filho disse que já reconheceu pelo relógio, pelas vestimentas, que é o pai, que é o seu Djalma. Mas a perícia oficialmente vai ter que trazer detalhes, ou talvez até pela papiloscopia, ou a cada dentária, né? Pela condição do corpo, para identificar e ter certeza que é o pecuarista Djalma. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho com mais informações a qualquer momento aqui no nosso fenômeno. Fique alerta. Terrível, né? Cada vez mais nós vamos vendo a que nível se chega o ser humano, né? Que se tem um raciocínio, tem um respeito ao outro. Quer dizer, o seu Djalma parece que emprestou o dinheiro porque alguém precisava de uma cirurgia. Por isso que ele acabou disponibilizando esse valor de 15 mil reais. E acabou no final, nessa tragédia. Uma pena, uma pena mesmo.